Alunos do Colégio Estadual Cívico Militar Marquês de Caravelas, em Arapongas, na região metropolitana de Londrina, fizeram um trabalho escolar sobre a Segunda Guerra Mundial, focado no regime nazista de Adolf Hitler. Mas o que era para ser uma atividade educativa, causou polêmica depois que imagens do trabalho ganharam as redes sociais. Na postagem do Grêmio Estudantil do Colégio, é possível ver bandeiras com a suássica nazista e até um manequim fantasiado de Hitler. A deputada federal Carol D'Artora, do PT, fez uma denúncia em suas redes sociais neste domingo, destacando que o trabalho faz apologia ao nazismo, o que é considerado crime no Brasil. Até o final da tarde, a postagem já tinha quase 5 mil curtidas e mais de 600 comentários. Além de expor a figura de Hitler na escola, com alunos representando seu exército, escreveu a deputada, a professora ainda levou os estudantes para entrevistar a filha de um soldado nazista.